Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Tadeu e aqui, direto do Santuário da Vida, nós estamos para iniciar mais uma novena, por isso a gente faz esse convite, para que você ligue para um amigo, para que você indique esse momento de graça, para formarmos uma grande corrente de oração, sim, um mutirão de oração, contando com a poderosa intercessão de São José. Hoje a gente reza por quem está na melhor idade. Rezamos pelo vovô, pela vovó, pelo papai, pela mamãe, enfim, celebrando a vida em todos os seus momentos. Você é o meu convidado especial. Liga para a gente se você tiver alguma intenção assim, que olha, eu quero que o padre reze especialmente nessa intenção. 0 operadora 11 4200 8080. Bora iniciar esse momento de graça. São José, nosso pai do céu, Vinde em nós sozinho das dificuldades em que nos achamos E ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José, rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, quarto dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossos idosos. É viver a fé, experimentar o amor, inclusive na melhor idade, quando nós nos colocamos diante do Senhor para viver e aprender. Vida é aprendizagem, mesmo quando a gente está na melhor idade. Por isso, quarto dia do nosso ciclo novenário é dia de gratidão àqueles e aquelas que fizeram parte da nossa história. Eu me lembro, eu, descendente de portugueses, igualmente italianos, os portugueses lembram sempre uma santa, uma grande rainha, é, padroeira de Coimbra e que leva para todo mundo um grande sinal, hein? As suas rosas. É, Santa Isabel, rainha, de fato, é um exemplo de amor e lembrada em todos os tempos, hein? Não só no seu dia litúrgico, mas lembrada por toda a Igreja Universal como uma grande conciliadora ao seu tempo. Que tal, hein? Os idosos serem conciliadores ao seu tempo e pegar o exemplo dos santos para, de fato, construir e ajudar, na verdade, a que os mais jovens construam um mundo melhor. Tá? Algo para a gente pensar e refletir no dia de hoje. Por isso, agora, eu quero agradecer. A gente começa porque a nossa principal, aliás, primeira oração, não é a principal, o principal é de anjos do Santíssimo, mas a nossa primeira oração é justamente a gratidão. Quando a gente, pegando alguns nomes dos nossos patronos e patronas, aqueles que nos ajudam mensalmente a manter essa novena no ar, agradecemos. Bora lá agradecer, então. Patronos e patronas da novena dos filhos e filhas de São José. Dia de graça, dia de amor, dia de nos colocarmos diante do Senhor sob a proteção de São José. Aqui ele aparece dormindo, mas sonhando os sonhos de Deus. Tem um anjo falando com ele no que essa imagem representa, o momento que ela representa. E eu sei que não foi só aquela vez que a palavra de Deus traz, que a Bíblia traz. Muitos outros momentos. Agora mesmo, mesmo São José acordado, intercedendo por cada um de nós, na glória celeste, tá sonhando os sonhos de Deus, mas também sonhando os nossos sonhos, levando até lá os nossos sonhos. Vamos abrir aqui a urna e vamos agradecer. Agradecer nossos patronos e patronas. Vamos lá, vamos mexer aqui e vamos chegar, hein? Pegar mais no fundo aqui, mais pra trás. E olha lá, já vieram três. Isso é bom. Miguelópolis, interior de São Paulo, quero agradecer a nossa patrona, Elvira Silveira Silva. Obrigado, todo mundo aí de Miguelópolis. Várzea da Palma, Minas Gerais. Agradecer o nosso patrono, Robson Ribeiro da Silva. Obrigado, Robson. Que Deus te abençoe. Na cidade de Apiona, em Santa Catarina, agradecer o nosso patrono, Vilmar Rodolfo Persum. Obrigado, Vilmar. Que Deus te abençoe. capital do Rio Grande do Norte, o povo Potiguar, que eu amo tanto. Agradecer o nosso patrono, Lusvaldo Bandeira Melo, também. Obrigado. Mais um tem aí, né, João? É isso aí, vamos lá. Mais um, me deixaram aqui, triunfo, olha aí, no Pernambuco. Agradecer a querida patrona, Maria Ferraz Silva. Gente, é momento de graça, é novena de São José. Vamos juntar a nossa família, vamos iniciar a nossa novena agora, no Espírito da Oração, já que a gente, ó, esquentamos, sobretudo aqui, nesse momento de gratidão, e agora esquentar, no fogo do Espírito Santo, com a nossa oração inicial. Vamos lá. Oração Inicial Vamos dar início, a esse nosso momento, de espiritualidade profunda, e oração, dessa abençoada novena, momento de graça, no canal da família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a graça do Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente, todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vim de nosso auxílio, nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve. Sede, nós os pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus O Senhor respondeu a Moisés, Juntam-me setenta homens entre os anciãos de Israel, que sabem serem os anciãos do povo e tenham autoridade sobre ele. Levítico, capítulo 11, versículo 16 Você sabe que eu já fui adolescente e eu não esqueci esse momento da minha vida e eu espero que ninguém de nós esqueça. Eu tenho muita dó dos adolescentes porque a gente tem aquele buraco que vai passar lá com 20 anos, 25 anos. A gente tem raiva de tudo, mas, sobretudo, a gente tem raiva de quando o mais velho fala uma coisa para a gente. Eu queria ter, saber, aliás, o que eu sei com a minha idade, mas ter a sua idade. Já ouviram falar isso? Eu, vez ou outra, sou chamado a fazer uma palestra para adolescentes. Estou, especialmente, com as escolas que estão inseridas dentro da minha comunidade, alguma participação nesse sentido. Falando a adolescente, especialmente a meninada aí que está entre 10 e 15 anos, idades pelas quais eu também sofri, vivi essa revolta, etc. Mas eu estou dizendo isso porque eu, agora, com mais de 40, fico sempre me perguntando será que as minhas atitudes também não parecem com as minhas atitudes de adolescente? Ou, de fato, em algum momento da minha vida eu adquiri essa capacidade de maturidade para com as outras pessoas, para com as relações do mundo, mas comigo mesmo parece que uma criança interior existe em mim. Por que eu estou dizendo isso? A autoridade não está só nos cabelos brancos. A autoridade está na cabeça, na atitude daqueles que fazem os cabelos brancos, da cabeça que faz o cabelo branco, do corpo que faz o cabelo branco. Por isso é sempre importante a gente ter, e eu acho que a vida madura, ela nos dá, acho não, tenho certeza, ela nos dá condições de olhar para o passado e, de fato, abençoar o passado. E o que é isso? É compreender. Eu não preciso aceitar o que aconteceu no meu passado. A violência, a dificuldade, a fome, eu não preciso aceitar isso não, mas tenho que compreender. E quando eu compreendo, eu abençoo, eu sacralizo. E essa é a grande missão que Deus nos dá de não sermos adolescentes depois de vivermos 50, 70, 80, 90 anos e nem termos as atitudes de adolescente. Porque ao ancião cabe abençoar inclusive o seu passado. Olhar no aspecto de aprendizagem, olhar no sentido de revisão de vida. Eu convido você a fazer essa revisão de vida. Aproveitar a sua melhoridade, para olhar para o passado, sim, nas dificuldades, mas compreender o quanto essas dificuldades te fizeram forte, inclusive para chegar até hoje. E plantar, eu diria, para o futuro também já a benção que é fruto desse aprendizado. Amados, se eu não olho para o meu passado e o abençoo nesse sentido de compreendê-lo, não de aceitá-lo necessariamente, eu não consigo nem viver o hoje feliz e nem o amanhã que Deus já me prometeu como o céu. Afinal, viver o céu também é uma oportunidade do presente, não com toda a plenitude que será depois da nossa morte, não, mas com toda a alegria ou o máximo dela que conseguimos alcançar quando olhamos para o passado como anciãos que vivem um sacerdócio, ou seja, como aqueles que compreendem e ao compreender o seu passado, mesmo não aceitando, criam benção e os abençoam. Então, que a gente possa ser eleito para que a nossa história seja um aprendizagem. Inclusive, como aconteceu com o povo de Deus, quando se teve necessidade de ter mais abençoadores, mais pessoas que celebrassem a palavra e que fizessem com que todos compreendessem que a dor de todos aqueles 40 anos no deserto, de tudo que eles passavam, só tinham sentido porque eles não eram fiéis. E quando eles foram, e quando eles estavam o suficiente maduros, depois daqueles 40 anos, a terra prometida foi o seu lugar, como é, aliás, até hoje. Vamos pensar mais um pouco, aprofundar isso que nós refletimos, rezar um pouco para que a gente tenha o poder de santificar o nosso passado através da palavra compreensão. E o ancião pode fazer isso muito bem. Ele é sacerdote para essa missão. Vamos rezar com São José. Oração a São José Amado Pai São José, acudimos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o Vosso cuidado por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao Menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o Seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. protegei, ó providente e guarda a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo, afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício, assisti-nos no alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora, salvar-se da morte a vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o Vosso constante cuidado, a fim de que a Vosso exemplo e sustentados com o Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do Céu Há muitos anos atrás meu filho tinha 13 anos, hoje dele tem 52, ele teve uma doença que eu não sabia o que era, ficou entre a vida e a morte, foi internado no hospital aqui de Aracaju, chamado São José. E ele tinha que ficar amarrado porque ele estava com muita força e o médico ainda não tinha visto o que era que ele tinha. Eu tinha que ficar ele amarrado na cama e eu de junto porque se eu saísse ele ficava muito violento. Aí uma hora que ele dormiu, eu fui na capela de São José que tem no hospital uma capela muito linda. eu ainda não tinha devoção com São José e não conhecia ainda o milagre dele. Me ajoelhei nos pés dele e pedi por favor que ele libertasse meu filho daquelas correntes que ele estava amarrado, acorrentado na cama e que ele curasse meu filho. Eu orei, orei, chorei bastante nos pés dele quando eu voltei para a cama meu filho já estava falando me reconhecendo que não estava fazendo nada disso e pediu mãe, tira essas correntes, tira essas cordas. eu corri e chamei a enfermeira até os oito dias depois que eu fui ver para casa comigo graças a Deus. Desde esse dia eu fiquei até volta de São José. Amo São José de paixão. E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Benção do dia. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro Senhor, nesse momento de graça em que Diante do teu sacramento, a Eucaristia Eu, Padre Márcio Tadeu, me encontro aqui no Santuário da Vida Mas eu sei que milhares de pessoas comigo neste momento também rezam A maioria dessas pessoas, Senhor, eu tenho certeza que são aqueles que na melhor idade Encontram na palavra deste sacerdote da roça a palavra de Deus Inspirada por Deus E eu peço todos os dias para ser esse melhor instrumento da graça Que vem do céu, e não das minhas palavras, mas da graça que vem do céu Para auxiliar cada um de nós nessa profunda missão E é isso, Senhor, a tua igreja me pede que eu diga a verdade E eu quero dizer a verdade a esses meus irmãos, os pais me elegeram por estar aqui neste momento Como a voz do Senhor para eles e dizê-los, olhem para os seus passados Abençoe os seus passados, porque o presente de vocês e a alegria de vocês Depende que vocês olhem para os seus passados E abençoe os seus passados com a graça da compreensão Essa é a cura, Senhor, que eu quero dar agora Eu quero, Senhor, dizer e revelar aquela pessoa que agora olha para o seu passado De abuso, inclusive sexual Que olha para o seu passado de fome Que olha para o seu passado de escravidão ou coisa análoga à escravidão Que hoje se amargura por isso E que hoje ainda sente, ao lembrar, aquele topor interior Aquele topor no estômago, aquela dor no estômago Eu peço, Senhor, que de maneira nenhuma a história pode ser mudada Não, não pode Porque o futuro a ti pertence e o presente é nosso Mas eu posso abençoar o passado Peço que o Senhor abençoe o passado e ajude esta mãe que abortou E que ainda chora esse aborto de mais de 50 anos atrás Para que o Senhor abençoe esse passado dela Peço para este filho que agrediu violentamente um irmão E este irmão carrega até hoje traços de perdas de movimentos É aleijado por causa de uma agressão Deste filho que está rezando comigo agora Eu sei, Senhor, que estas são pequenas curas De uma leitura de um passado Que se amplia a milhares de pessoas e que acontece nesse momento E é a ti que eu confio Cada um, cada uma da melhor idade agora Que olha para o seu passado e diz Junto com o Padre Márcio agora Eu te abençoo o meu passado Muitas coisas não aceito do meu passado Mas compreendo todas que me fizeram chegar aqui E para que o meu presente seja mais feliz Eu sou eleito, eleita sacerdote Para abençoar o meu passado E entregar a confiança do meu futuro nas mãos do Senhor Como faço agora? Ao apresentar esta água diante da televisão Para que ela seja abençoada Abençoada Criatura vossa é a água Que abençoada no nome do Senhor Lembra o nosso batismo Na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Com São José, São Miguel Arcanjo Ajudai-nos a visitar o nosso passado E a abençoar a nossa vida São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pelo poder divino Precipitai no inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Convite Olha, quando eu me coloco em oração Preparando esse momento de oração Porque tanto a nossa direção Como quem produz Eles estão pensando muito antes De você ver aí na televisão Esse momento Algumas pessoas Padre, esses momentos são gravados? Claro, são gravados O padre ou nenhum Conseguiria Eu sou paro, professor Eles são gravados Mas eu posso dizer uma coisa para vocês Eles são preparados Para acontecer nesse momento Em que você está vendo Para que a graça de Deus Se atualize nesse momento E é por isso Que a gente precisa ter mais momentos como esse Nós temos trabalhado Vocês sabem Nos últimos seis anos Aqui no canal da família Para de fato Evidenciar a palavra de Deus No máximo Como sempre foi a nossa obra Fazer com que a missa Seguindo a liturgia Possa atingir o seu coração Através de sacerdotes Escolhidos Para falar a palavra de Deus E o seu amor E fazer com que Esse amor Chegue até o seu coração Hoje, por exemplo Dia de São Padre Pio Eu vou estar consagrando Todos os benfeitores Da Rede Vida Logo mais às sete da noite Presidindo novamente A Eucaristia Aqui no canal Para que essa palavra de Deus Chegue até você Pela intercessão de São José De São Padre Pio Dos santos e santas de Deus Que fazem essa alegria E essa festa no céu Quando nós nos procuramos Para interceder por nós Nós precisamos da sua ajuda Precisamos que você esteja conosco Precisamos que você ligue agora 0 operadora 11 42 00 80 80 E diga Eu quero ajudar nessa missão Eu quero ser sinal de bênção Para o Brasil Através dessa novena Junto com o Padre Marcio Tadeu Da Rede Vida 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou o WhatsApp Que é 11 9 13 00 90 65 11 9 13 00 90 65 Eu te espero amanhã Você sabe Sábado Vai ser aí O quinto dia do nosso ciclo novenário Nós abençoamos as crianças Abençoamos os jovens E aos sábados Eu te encontro Às 9 da noite Eu sei Que como hoje foi Bênçãos profundas Reveladas e verdadeiras Tem gente já colhendo Com esse choro A cura aqui proclamada Amanhã também Nós teremos graças e bênçãos Às 9 da noite Aqui no canal da família O canal da graça O canal de São José E ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Amém